Galera, bom dia, abrindo o Surf Report 5W Aloha aqui na Praia da Macumba, Rio de Janeiro, na rua 3W que fica em frente ao quiosque amarelo o mar abaixou, gente, ondinhas em torno de meio metro séries um pouquinho maiores, mas demorando bastante sem vento agora pela manhã, a maré tá bem cheia agora fechando um pouco, as ondas estão correndo muito e a tendência de melhora ao longo do dia com a maré vai vazar, vazando, né? com a maré vai baixar ao meio dia então vai ficar melhor aqui na Praia da Macumba que funciona sempre melhor com a maré seca, né? a ondulação é de sul, tá bem concentrada aqui na 3 e 4W, tá gente? e o vento é de norte, terral, mas tá parado agora pela manhã e a previsão é que aumente ao longo do dia então hoje vai ser um dia legalzinho de surf, gente vai dar uma zona boa hoje, vai valer a pena fazer um treino aqui na praia o pessoal que me pergunta o que é 4W, o que é 3W eu acho até engraçado porque a gente que mora aqui no recreio, na Praia do Pontal, na Praia da Macumba tá acostumado mas o nome das acessas à Praia das Ruas é 2W cada rua tem um número, entendeu? é 2W, 3W, 4W 4W, 5W, 6W, aí depois da pedra tem lá 8W, né? é, não me pergunte, é assim, eu também não sei porquê, né? claro que essas ruas já tem nome, né? já tem nome aí, rua Heleno Nunes, etc. mas a gente continua chamando aqui de 4W porque todo mundo conhece, né? bom, é isso, gente, eu vou ficando por aqui é, um forte abraço a todos vamos torcer pra eu mais dar uma melhoradinha tem previsão pra ganhar um pouco de volume no decorrer do dia tem previsão pro Terral entrar vamos ver se acontece, se concretiza não é isso? bom, então tá boas ondas a todos, galera um forte abraço aí valeu e aloha não é isso, gente, eu vou ficando por aqui não é isso, gente, eu vou ficando por aqui não é isso, gente, eu vou ficando por aqui